Uma família ficou no meio do fogo cruzado durante um assalto em São Paulo. Eleandro Passaia, quem traz os detalhes, Passaia, bom dia, que perigo. Pois é, perigo enorme, viu Mariana? Poderia ter acontecido com qualquer um, né? Com você que está me assistindo, com a gente que está aqui. Pai e filha em cima de uma moto abordados por bandidos. Só que um policial viu tudo e acabou reagindo. Eu quero que você preste atenção, você vai ver a reportagem. Depois que o policial dispara e que os bandidos fogem, a reação do dono da moto escondido ali atrás do carro. Quer ver agora? Ele está aplaudindo, ele está comemorando. É porque já roubaram quatro motos dele. É como se ele estivesse dizendo, não vai ser penta, não vai ser penta, a quinta moto não vão levar. O cara está feliz da vida, vamos ver. O homem na garupa da motocicleta anuncia o assalto. Enquanto as vítimas descem da moto em que estavam, o comparsa também desce e corre até o meio da rua. As câmeras não mostram, mas nesse momento, o criminoso teria atirado contra pessoas que estavam no prédio e gritavam pega ladrão. Quando ele escutou o grito do vizinho, eles atiraram tanto na minha direção como na direção do morador que tentou me ajudar e de fato deu certo. Na sequência, tiros. As vítimas, assustadas, se abaixam e se escondem atrás de um carro enquanto os ladrões tentam escapar. Um deles tenta subir na moto, mas é atingido e cai. Depois se levanta, mas cai novamente perto da esquina. O outro foge a pé, mas é pego por policiais metros depois. A vítima chega a comemorar quando o assaltante é atingido. Mas com medo de mais tiros, atravessa a rua e se esconde, junto com a filha, atrás de um carro. Depois corre em direção ao final da rua até a chegada da polícia. A tentativa de assalto aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo. As vítimas voltavam para casa quando foram abordadas. Um policial civil que estava por perto ouviu as ameaças e reagiu. O assaltante baleado está no hospital e não corre risco de morrer. O outro está preso. O homem já teve cinco motos furtadas. Disse que não reagiu e só pensou na segurança da filha. Entreguei a moto normalmente, sem reação. Terrível porque a gente já sofreu com outros, né? E quando está a filha na garupa é pior, né? A moto usada pelos criminosos era roubada e foi apreendida. Pertence a um outro morador de Santo André que estava trabalhando quando foi roubado. Chegou dois caras armados e deram uns tapas nas minhas costas e já mandaram descer. E levaram a minha moto. Os presos vão responder por tentativa de latrocínio, roubo e receptação.